Vamos falar que vem mais chuva depois dessa chuvona da madrugada. Vem mais frio, gato. Não, frio por enquanto não. Talvez no fim de semana, mas isso é assunto mais pra frente, tá, Diogo? Por enquanto eu vou falar pra quem gosta de temperaturas um pouquinho mais altas, que as temperaturas vão voltar a subir. Antes, deixa eu te mostrar o radar aqui do CIMEPAR, só pra gente se situar, olha só, aqui novas áreas de instabilidade, nuvens carregadas continuam vindo do Mato Grosso do Sul, aqui pra cima do nosso estado, principalmente na nossa região, região norte, noroeste do estado do Paraná, que passa aqui em Londrina, em Maringá, e nessas cidades e na região, nas cidades próximas, chove hoje, tanto de manhã como à tarde e à noite. Olha o nosso mapa indicando que aqui é onde mais chove em todo o Paraná. Essa faixa verde mais escura pegando a gente bem ali no centro, não tem como escapar Londrina e região. Nos intervalos dessas pancadas de chuva, o sol aparece, só que também divide espaço aí pra alguns períodos de céu nublado. E olha, presta atenção porque podem acontecer algumas pancadas de chuva forte, ok? Então se prepare, leva o seu guarda-chuva, porque hoje vai ser um dia chuvoso. Agora, sobre frio, como a gente já reparou que hoje e amanhã começou menos fria, né? Não começou quente, começou menos fria, porque a massa de ar polar que pegou a gente em cheio nesse fim de semana já se afastou pro mar e as temperaturas aos poucos esta semana já sobem mais. Olha aqui na nossa temperatura, na nossa tela aqui de mínimo e máximo pra você reparar como isso muda. Mínima de 13 hoje, máxima de 20 graus com chuva. Amanhã já sobe, mínima de 14 e vamos até os 24 graus com chances bem menores de chuva. Agora em Maringá, mínima de 12 e Cascavel, a mesma temperatura. Curitiba faz mínima de 8 e no litoral, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Os aeroportos, atenção ao nosso aeroporto, porque a gente tem uma nebulosidade ainda um pouco fraca agora de manhã e já compromete um pouco ainda ali. O nosso aeroporto opera por instrumentos, não está fechado, ainda não temos aí atrasos de voos, porém, vale a sua atenção pras próximas horas, tá? Maringá, Curitiba e Foz do Iguaçu operam normalmente hoje.